Eu ativo o arquétipo da sereia em mim. Eu ativo o dom da beleza, da sedução, da persuasão, da autoestima, encantamento, doçura, carisma e aura magnética estão ativados agora em mim. Minha aura é hipnotizante e magnética e eu usufruo de todas as características de uma sereia, sua pele macia, sua voz doce, seus lindos cabelos e seu corpo esguio. Todos me confiam com que eu impressiono em todas as minhas ações. Sou deslumbrante, hipnotizante e notável. Sou luz e me protejo de todas as más energias. Tudo que possa me levar a dependência, confusão, rivalidade, vingança, obsessão, traição ou manipulação, eu bloqueio agora. Está bloqueado o lado sombra da sereia. Eu tenho confiança, sou serena, eu atraio dinheiro, eu atraio poder, eu atraio sucesso, atraio abundância e astúcia. E tudo que quero me convém. Eu domino agora as profundezas do meu ser e me permito receber e acreditar nisso. Assim é, está feito. Eu ativo o dom da beleza. Eu ativo a sedução. Eu ativo a persuasão. Eu ativo a autoestima. Eu ativo o encanto. Eu ativo a doçura. Eu ativo o carisma. Eu ativo a aura magnética. Agora estão ativados em mim. Eu ativo o arquétipo da sereia. Eu ativo a autoconfiança. Sou serena, sou plena. Eu atraio tudo que quero. Eu atraio poder. Eu atraio sucesso. Eu atraio abundância. Eu atraio prosperidade. Eu atraio astúcia. Eu atraio tudo que quero. Está ativada. Assim é. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. E se você deseja uma bioquinesis ou subliminal exclusivos, agora você pode encomender já a sua no link direto aqui na descrição. Um beijo, tamo junto e até a próxima. Ah, e não esquece de deixar seu like maroto e se inscrever aqui no canal. E se inscrever aqui no canal.